Já tem número de... deram os números do dia, já? Ainda não. Não, porque eu tô vendo que tem coisa do general Pazuello por aí. Eu vejo que tem uma notícia... Vou dar uma atualizada aqui, até ainda há pouco não tinha. O general disse o seguinte, que tá vendo... A epidemia tá numa nova etapa, avança no interior, que era inevitável, e aí disse, nosso país, que é continental, está impactado de forma diferente de norte a sul, temos uma linha imaginária passando pelo Mato Grosso até a Bahia, onde o impacto maior está na região norte e nordeste, já impactados, já preparados, e cada um com a curva no seu nível. General, e também ele disse que há uma redução significativa em algumas capitais, mas não disse quais. General, não tendo o que dizer, não diz nada. Que é melhor. Né? Porque senão fica essa linguagem de burocrata búlgaro, do Partido Comunista Búlgaro, em búlgaro antigo, e ninguém entende nada. Né? A proposta, eu vou pular um pouco... Só pra confirmar, Reinaldo, ainda não tem atualização não. Ainda não. Já que eu falei no general, eu ia falar do impicha agora, mas eu vou falar o seguinte, o general andou nomeando uns milicos aí pro Ministério da Saúde, né? Não é isso? E parece que alguns foram escolhidos a dedo, né? Tem gente ali com comportamento exemplar, que deveria integrar qualquer Ministério. É isso, Bob Furuia? Ou quem é aqui? Em que número que tá? Eu não sei. Também não sei. O Bob sabe? É, eu devia saber, mas peraí. O momento... O momento aqui de... Estamos fazendo ensaio ao vivo. Opa, tá lá embaixo, 26. 26. Então vamos para o item 26, já que eu falei... Tudo bem, eu chamei o Pazuello sem aviso. Então é isso que acontece. Vamos lá. Vamos para o 27. O que nós temos aí? Gente bacana no Ministério. Gente bacana. É, é isso mesmo. Gente que tá honrando a pasta. Gente legal, gente boa. É isso mesmo que tem que acontecer. Vamos lá. Vai. Como você disse, o general Eduardo Pazuello, o ministro interino da saúde, já nomeou 17 militares pra pasta desde que assumiu. E alguns deles têm um histórico curioso. Dá pra chamar de curioso nas redes sociais. O subtenente Giovanni Camarão, por exemplo, novo coordenador de finanças do Fundo Nacional de Saúde, publicou nas redes sociais a foto de uma festa. Ele tá lá, ao lado de 17, 17 pessoas abraçadas, e na legenda da foto tá escrito Niver do Gerson, 3 de abril de 2020. Ou seja, já no meio da pandemia. É isso. Ah, o Niver do Gerson, pô. Ah, o Niver do Gerson, a gente não vai tomar umas brejas? Né? Umas louras geladas? E quando tá umas piadas homofóbicas? Vai, né? Evidentemente. Ah, o que mais? Outro militar nomeado, Reinaldo Major, Ângelo Martins de Nicoli, novo diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS. É um hater das redes sociais. Ele defende, por exemplo, posições agressivas, ataca imprensa, parlamentares. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Muito bem. Por quê? Porque, evidentemente, ele, como major, ele é um especialista em SUS, em Câmara dos Deputados, em imprensa, em tudo mais. Olha aqui. Eu já disse aqui, o Brasil está sob a ége de um governo militar. Não é uma ditadura militar, é um governo militar. E tudo que acontecer aí vai cair nas costas dos militares. Por isso que eu defendo, inclusive, que se coloque o Pazuello como ministro da Saúde mesmo. Os mortos já estão nas costas deles. Olha, se o Brasil for uma maravilha, militares, vocês sairão cobertos de glória. Se não for, sairão enxovalhados. E a razão é simples. Vocês estão no lugar errado. Ou me aponte uma democracia do mundo, já vai procurando o general Heleno aí. Ou me aponte uma democracia do mundo que tem essa quantidade de militares da ativa, mais de 2 mil militares da ativa no governo. Isso não existe. O governo não é cabida de emprego de militar. Vocês têm as suas funções, têm seu soldo, têm a sua atividade definida pela Constituição. Ah, não é proibido. Não é porque não é proibido que se vai colonizar o Estado brasileiro com militares. Seu comunista, escardista, não. De novo, vou insistir nisso até vocês lerem. Até vocês lerem o soldado do Estado. Pega na Amazon, vende. Que eu saiba. Está fazendo propaganda da Amazon? Não. Mas deve vender. Se não enxerga, você acha? Ou vou ter que emprestar o meu? Aliás, se duvidar, acho que tem na internet o soldado do Estado, Samuel Huntington, para ver como é que um direitista, conservador, liberal, porém democrata, enxerga o papel dos militares. É por isso que é a hora de falar. Fala coisa como falou hoje. Incompreensível. Mas, claro, né? Os militares não gostam da gente. Imprensa. Acha a imprensa chata. O general Heleno. Meu querido general Heleno, que gosta do programa. Não, não gosta. Ele ouve diferente. Mas é sempre um desafio à inteligência, né, general Heleno? Até porque eu vou sugerir uma coisa para o general Heleno. Porque eu e ele temos uma coisa em comum. Acho que só essa. a gente gosta de coisa de bicho na televisão. Documentário de bicho, adoro. Adoro. Se for bicho exótico, então, adoro. E ele participou aí de um evento e fez considerações sobre imprensa, etc. O que ele falou, hein? E sobre florestas também. Isso, florestas. General Augusto Heleno, Reinaldo, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que houve a gente, como você diz, né, antes de dormir. Participou de uma live ontem, descartou a possibilidade de golpe, intervenção militar ou da instalação de uma ditadura no Brasil. Segundo ele, vamos lá, para as aspas. Isso não passa na cabeça... Fábio, vamos fazer então os pedaços, vai? Vai. Bom, descartou golpe e tal. Nós temos o Ministério da Defesa que mais emite notas negando o golpe. Sim. Quando você fica emitindo nota negando o golpe, fica parecendo que, se você quisesse, você poderia dar um golpe. Entende? A rigor, quem tem a arma, se quiser, dá... Sim, tem a arma, tem canhão, não tem. A sociedade civil não tem, eles têm. Em tese, se eles quiserem, eles podem. O problema é, segura a onda depois? Então, não fica negando o golpe como quem pudesse dar golpe. E se está negando o golpe toda hora, é porque fica a conversa de golpe toda hora. e eu posso garantir que não começa na sociedade civil nem na imprensa. E uma das razões que começa isso é porque está cheio de militar no governo. E porque o presidente promove um ato como promoveu um ente democrático e diz que está com as Forças Armadas. Aí obriga o Ministério da Defesa a falar que não. Aí o que mais que o general falou? Aspas para ele, portanto. Isso não passa na cabeça dessa nossa geração que foi formada por aquela geração que viveu todos aqueles fatos como estar contra o governo, fazer uma contra-revolução em 1964. Na avaliação do general Heleno, quem fala em golpe são, aspas, alguns indivíduos que não têm coragem de dizer quais são as suas ideologias e que ficam provocando os militares para ver se nós vamos reagir. Ah, não sei. Deve ser da extrema-direita que faz isso. Seria da extrema-direita que faz isso. Porque da esquerda, não. Quem é? Olavo de Carvalho que nomeia pessoas no governo? E também ele falou sobre os programas prediletos dele, é isso? Isso. Em outro momento o general defendeu a participação de militares no governo por causa de uma dívida que eles têm com a nação e porque alguns... Ah, não, general. Calma, Fábio. Ah, vamos lá. General. Vamos, vamos... Eu acho que eu vou... Posso falar em nome de vocês também? Vamos liberar o general desse pagamento? Tranquilo. Por mim está liberado e por vocês? Está tudo certo, general. Tudo certo? General, na boa. Não precisa. Está? Está? Não precisa pagar nada. Pode ficar lá no quartel. No que me diz respeito, está livre. E acho que também. Os outros. E cadê? Cadê o negócio aqui do... Ah, tem o programa lá embaixo. É que não estava nem grito aqui. O general defendeu a participação dos militares, segundo ele, porque alguns também são brilhantes. Sobrou também para a imprensa. Reinaldo, ministro do GSI, diz que os jornalistas estão contaminados com a ideologia esquerdista esquerdista e que eles saem assim da faculdade. Heleno disse que não consegue mais ver TV, que fica zapeando para lá e para cá e acaba no Animal Planet. Segundo ele, é melhor ver suricato... Vamos lá. É melhor ver suricato e leão atacando o viadinho da floresta do que assistir o jornal. Ou assistir a jornal. Então, a intervenção deve ser feita na faculdade já. na faculdade de jornalismo. Talvez a gente deva encher de militares na faculdade de jornalismo. Olha, general, quando ser comunista hoje em dia é não ser bolsonarista, ser comunista é ser qualquer coisa. Antigamente, ser comunista era ter de ler o Capital, era ter de defender o socialismo, era... Enfim, tinha bibliografia. Hoje, general, basta falar que não é para tomar cloroquina que já vira comunista. Quanto a ver viadinho, o leão comendo viadinho na... na savana, acho que o senhor quis dizer, né? Que leão não fica exatamente na floresta. Se estiver na floresta, não é leão. Né? É... deve ser na savana. Olha, general, tem um outro documentário que é um clássico que o senhor tem de ver. Que é o dragão de Komodo, que só tem na ilha de Komodo, que é um bicho pré-histórico, horroroso, que baba, uma baba fétida, uma baba ancestral, não é? E ele ficou ilhado ali em Komodo, por isso ele chama dragão de Komodo, só existe ali. Né? É uma coisa muito impressionante porque a gente vê de longe e dá graças a Deus por estar distante daquela coisa pré-histórica e asquerosa. Hum? Esse é um. Seu dragão de Komodo. O outro é um que eu já recomendei aqui também, que é o Rio do Quênia, que fica o crocodilo lá com a bocana aberta esperando o Gnu passar pra ver se engole. Né? Também é bacana. Agora, de qualquer maneira, eu recomendo ao senhor que acontece à imprensa quando a imprensa não lida com fatos. Agora, se são fatos de que o senhor não gosta, aí é outra coisa. E sim, não vai haver golpe. Nisso estamos juntos. Mas não é por falta de vontade, né, general? É por falta de condições. E de resto, golpe pra quê? Vocês já estão no governo mesmo? Vai dar golpe pra ter aquilo que vocês já têm? Né? Uma hora, isso precisa acabar, sim. Em nome das Forças Armadas. Até porque eu sei que tem gente nas Forças Armadas que é contra essa colonização do governo. Porque isso mancha as Forças Armadas também. qual é o problema de não se fazer o que o Huntington fala controle objetivo das Forças Armadas? As Forças Armadas se contaminam por escolhas de governo e governos são parciais quando as Forças Armadas são forças do Estado brasileiro e não de um governo que é parcial e transitório. Ademais, general, fosse verdade essa leitura que o senhor tem, o governo Dilma de esquerda não teria caído e a imprensa não teria feito o trabalho que fez aplaudida pelo seu chefe. O general, o seu chefe chegou a me citar várias vezes como referência positiva. Eu o desautorizei, mas ele citou mesmo assim. Porque eu fazia críticas ao governo petista. que não obstante me chamava de extremista de direita, é verdade. E agora faço crítica a vocês que me chamam de esquerdista. O senhor está entendendo, general, por que que militar não tem que se meter nisso? Porque o senhor, como alguém que veio de uma força do Estado, fica se metendo nessas guerrinhas políticas. Né? Inclusive, como alerta o Huntington, quando existe o que ele chama controle subjetivo das forças armadas, as forças armadas se misturam com os civis, eles começam inclusive a disputar dinheiro com os civis, o que também não é bom. Quer dizer que a imprensa era fantástica enquanto publicava informações que serviam ao impeachment da Dilma. A imprensa era fantástica quando ecoou um vazamento ilegal do Sérgio Moro de uma gravação ilegal que foi a espuleta do impeachment. Aí a imprensa prestava. Aí o senhor não via esquerdismo na imprensa, eu estou certo que não. Aí a imprensa só cumpriu o seu dever. Eu entendo. Quando a imprensa fala o que vocês gostam, o que vocês querem, a imprensa cumpre um dever. Quando ela fala aquilo de que vocês não gostam, a imprensa está tomada por esquerdismo. Que civis digam isso, que são partidários, que têm partidos, ok. O problema é ter as forças armadas nesse negócio. O general, gente que tem canhão não tem opinião. Não em política. A opinião de quem tem canhão é a Constituição. Só. Fora disso, vira uma espécie de chantagem. aí acontece o que? Tem que ficar negando toda hora que vai ter golpe. Né? O senhor já viu o general americano negando que vai ter golpe? O senhor viu alguma vez? O senhor já viu o general francês negando que vai ter golpe? O senhor já viu o general italiano negando que vai ter golpe? Não, né? Por quê? Porque eles não estão fora do lugar. Ah, o Paulo já disputou, já quis ser presidente da república, já disputou prévias. Sim, nós tivemos generais que inclusive foram que presidiram os Estados Unidos, eu não estou. Claro, excepcionalmente sim. Eu estou falando da colonização do governo por militares da ativa. O que leva a essa mistura indesejável? E para encerrar, vou melhorar, quando você for cansado de ver bicho na televisão, o general recomendo Amiga Genial, um seriado fantástico. O senhor vai, acho que o senhor vai gostar. O senhor é um homem inteligente. Nada ortodoxa, bacana também, vale a pena ver. Tem coisas aí que são legais. o senhor pode ir melhorando aí as suas horas de... O senhor está tendo menos confinamento do que os outros, mas ajuda, ajuda a melhorar. O repertório. É isso? até a próxima. E aí